Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas compras do mês. Não é aquela compra completa, vocês vão ver que muita coisa que eu estou acostumada a comprar, eu não comprei dessa vez, porque essa compra a gente comprou mesmo só aquilo que a gente estava precisando no momento em poucas quantidades. Então por isso que foi uma compra bem, assim, bem seca mesmo. E espero muito que vocês gostem de acompanhar, de comparar os preços e que nunca venha a faltar o alimento aqui nem no meu lar e nem no lar da casa de ninguém. E que nunca falte o alimento, a nossa dispensa e que Deus possa suprir sempre as nossas necessidades. E é isso, já deixa o seu like, se inscreva aqui abaixo e bora para o vídeo. Então vamos lá, começar pelo, digamos, pelo grosso, né? Aqui eu peguei pão de sal, peguei cinco pão de sal aqui. Aqui eu também peguei cinco pães de doce, colocando aqui na cadeira. Peguei um nescau, dessa vez eu peguei nescau, a última vez eu peguei toddy, só que eu não gostei porque peguei toddy da última vez, porque não tinha nescau. E o toddy que eu peguei, eu não gostei dele porque ele não dissolve, por mais que a gente mistura, ele ficava com as bolinhas. Então eu peguei o nescau, que está bem caro, muito caro. Peguei só um pacote de arroz desse Kotsu, que ele é tipo um, de cinco quilos. Aqui peguei três misturas para bolo, dessa marca Vilma, uma de leite condensado, uma de chocolate e uma de abacaxi. Peguei, dessa vez, esse café caboclo. Da última vez eu sempre pego do Melita, só que o Melita estava quinze. E esse aqui estava onze e pouco, se não me engano. Então eu peguei dois pacotinhos de café. Aqui eu peguei esse fermento químico em pó. Dessa vez eu peguei essa farinha de trigo, dessa marca Boa Sorte, que ela é de papel. Que quando eu comprava compras prontas, né, numa empresa aqui da minha cidade, eu gostei. Então eu peguei dessa daqui para experimentar, eu peguei só uma. Porque aqui em casa tem um pacote de farinha de trigo sem fermento. Com fermento, eu peguei dessa Vilma, dois pacotes. Peguei aqui dois pacotinhos de erva doce para fazer chá. Os meninos amam, eles vivem pedindo. Peguei só mesmo um pacote de açúcar de cinco quilos também. Peguei esse saquinho aqui, que eu uso bastante. Esse aqui é tamanho vinte por trinta e cinco, que contém cinquenta sacos. Peguei um macarrão, espaguete, que os meninos gostam também, sempre me pedem. Então eu gosto sempre de ter, pelo menos um pacote. Aqui meu marido pegou esse feijão carioca turamã e dois codil. Estava o mesmo preço, acredito que ele pegou um desse, porque aparentemente, né, estava mais bonito. Então três pacotes de feijão de um quilo. E aqui pegamos vários sucos desse tornado e um óleo. Aqui em casa ainda tem óleo, então eu peguei só mais um óleo. E aqui está o pão, que eu já mostrei. Aqui, biscoitos recheados, que eu deixo na sacolinha, né, para os meninos ficarem, enquanto vê, está comendo. Meu marido pegou esse marilã aqui, sabor baunilho e chocolate. Ele é recheado, é a primeira vez que eu vejo dele. Então, essas foram as nossas compras, né, o básico, como eu falei para vocês. Não compramos com muita quantidade, só que compramos mesmo o que estava faltando, assim, de imediato. Então compramos só isso mesmo. Aí, de acordo com a gente for precisando, a gente volta no supermercado e compra o que está faltando, né, o que a gente vai precisando. Então, o grosso foi isso aqui. Na parte de legumes, né, e frios, pegamos, isso aqui é asa. Olha, deu R$ 21,70 de asa. Minha esposa pegou esse filézinho perdigão aqui, de um quilo. E eu ia pegar linguiça perdigão, um quilo. Só que só tinha, só deu isso aqui, ó. Não tinha mais, só esse chiquinho. Aqui é abacate. Peguei essa manga. E três beterralas para cozinhar no feijão. Peguei essa mortadela sabor frango, da sadia. Aqui é goiabas. Peguei três tomates. E peguei essa abóbora aqui. Não peguei batata, porque as batatas lá estão muito feias. Então, esse foi o básico, né. É, banana. A gente gosta de comprar no saculão mesmo. Raramente a gente compra no supermercado. Porque além de não ser tão gostosa, é mais caro. E na parte de limpeza, né. Eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que a gente pegou dessa vez. Aqui eu peguei esse shampoo. Que foi indicação até da Valéria. Que é da Pantene, né. Bambu. Nutricresce. Esse aqui é um shampoo. É um shampoo de 400ml. Um condicionador de 175ml. Só o shampoo estava 20 reais. Esse aqui foi 25. E é só eu que vou usar. Meu cabelo está caindo muito. Então, eu vou usar esse daqui. E fazer umas receitinhas caseiras. Que umas meninas me indicaram lá no APP vizinho. Peguei um lava-roupas BH de coco. Que já tinha tempo que eu não usava. Porque estava em falta lá. Então, dessa vez eu peguei. Deixei esse vinagre aqui. Porque eu uso ele mais para limpeza. Peguei um detergente somente para fazer limpeza. E eu queria ter pego o detergente de 5 litros da IP. Só que não tinha do neutro. Só tinha do amarelinho. E aqui em casa ainda tem um pouquinho. Então, eu decidi não pegar dessa vez, né. Como eu falei, pegamos só o que realmente estava em falta aqui em casa. Aí eu peguei esse lava-roupas aqui, ó. Com enzimas ativas. É a primeira vez que eu vou testar. Já usei, né. O detergente da marca ADD. E o lava-roupas vai ser a primeira vez. Peguei esse amido de milho. Eu ia pegar de outro. Só que eu preferi pegar esse daqui. Porque ele é dois em um. Eu posso usar ele para hidratar. Quanto para finalizar o meu cabelo. Eu ia pegar aquele de frutas. Só que o de frutas não é dois em um. Aqui meu marido pegou dois sabonetes desse Lux. Bouquet de jasmin. E um desse aqui, ó. La Flore. Aí para os meninos eu peguei esse Liv. Ele é de camomila. Esses daqui. E dois Pum Pum hidratante. Esse daqui é mais caro. Aí para mim eu peguei esse Albany. Hidratação suavizante. Leite coco. E esse Albany aqui, ó. Perfumes da natureza por Albany. Lavanda delicada. Peguei só dois. E um creme dental. Que isso aqui a gente usa a família toda. Não estou comprando mais. É específico para Lucas. Infantil. Esse aqui todo mundo usa. Pegamos um papel higiênico desse milho bianco. Que ele é de 60 metros. E vem 12 rulos. Uma água sanitária. Que a minha já está no finalzinho. Eu deixei aqui em cima na sacolinha. Porque não correu o risco, né. De vazar aqui no chão. Então, uma água sanitária dessa da IP. Vindo para cá. Peguei dois íntimos gel. Desse extra suave. Dois com abas. E um desse aqui, ó. E peguei um bombril desse aqui. Buchinha, né. Que eu... Esquadra esponja, na verdade. E eu peguei essa daqui. Para poder lavar os pés dos meninos. Porque usa muito a buchinha no pé deles. Esqueci dos ovos. Peguei uma cartela de 30 ovos também. Então, essas foram as minhas comprinhas, né. Na parte de limpeza e higiene. Tinha um sabão homo lá. Porque eu fiquei tentada para comprar dele. Mas eu resisti. Na próxima vez eu compro. Acredito que ele seja um homo novo, né. Lançamento aí. Porque é a primeira vez que eu vi dele lá. Mas não peguei. Porque eu já tinha pego esse daqui, a DD. E esse de coco. Agora eu vou pegar aqui o cupom fiscal. Para mostrar para vocês o valor que deu. Esse tiquinho de coisa. Olha, 87 itens e deu 498 e 45. Olha o tamanho desse cupom fiscal. Então, essas foram as minhas comprinhas, né. Compramos só mesmo o básico, né. Para ir atendendo as nossas necessidades. Por enquanto. De acordo com o que for acabando, né. A gente vai no supermercado e compra o que estiver faltando. E esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês, né. Um pouquinho das minhas compras. Referente ao mês de junho. Compramos o básico do básico. Como eu falei para vocês, né. A gente foi para comprar só mesmo. Aquilo que estava realmente faltando. Espero muito que vocês tenham gostado aí. De acompanhar. De conferir os valores aqui da minha cidade. Comenta aqui o que vocês acharam, né. Sobre a quantidade de itens. E o valor total que deu as minhas compras. Lembrando que essa compra é para 4 pessoas. E de acordo com a cabana, né. A gente vai no supermercado comprar aquilo que realmente vai faltando. E esse foi o vídeo de hoje, né. Que nunca venha a faltar o alimento aqui. Nem no meu lar. E nem no lar da casa de ninguém. Que Deus possa sempre atender as nossas necessidades. Já deixa o meu like. Se inscreva aqui abaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.